Há uma coisa muito finita, tu estás a trabalhar com o teu irmão, não é? Que eu acho que é uma coisa muito curiosa. O teu irmão é o teu produtor. É, é o meu companheiro de vida e... É o teu companheiro de vida. É, sim. Conta-me lá isso. É isso, é uma amizade. Epá, somos... Quando todas as outras crianças na escola embirravam com os irmãos mais novos ou com a chata de primeira mamota, eu trazia o meu. Qual é a diferença de idade? Sete anos, mais novo. Mais de novo sete anos. Mas é das pessoas mais importantes na minha vida. Eu nem consigo imaginar a minha vida sem ele. E trabalhar com ele é... das coisas mais felizes da minha vida. E muito desafiante. Damos às turras como gente feia. Mas é a vida. Mas é a vida. Olha, eu não sei se essa associação começou há pouco tempo, de forma profissional, ou já vai... Temos uma produtora há seis anos. Já fizemos juntos cinco longas metragens. E este ano vamos fazer mais uma. Chamada A Loja dos Sonhos. Então isto está... Está a correr muito bem. Está a correr. Não tão bem quanto gostaríamos, porque o cinema em Portugal é uma coisa muito complexa. E o nosso António sabia disso melhor do que ninguém. E muito daquilo que nós fizemos veio da motivação que o António nos deu. António Pedro. E foi a todas as estrelas dos nossos filmes. E este não vai poder estar, mas vai estar. Mas vai estar. Infelizmente, o ano passado, perdi o meu pai. Uma luta complicada. E a vida segue. E a vida segue. Ele foi ver os filmes todos, como vocês fizeram? Ah, sem dúvida. Sim. Então, como tu dizes, é isso que se leva, não é? É isso que se leva. Eu sinto-te muito triste e... Mas não estou. Não estou, Júlia. Estou egoistamente com saudades. Não é triste. Acho que é a única coisa que nós temos de seguro de que vai acontecer. Muitas vezes está muito mais próximo do que aquilo que nós achamos. E, portanto, é nesse sentido que nós temos que agarrar as coisas inteiros e estarmos inteiros naquilo que estamos a fazer. No entanto, o que custa são as saudades.